Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saltações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que aceitou o meu convite para participar do react da partida de ontem, Flamengo e Bangu. Foi muito bom, como eu sempre digo, é sempre muito importante você ter a oportunidade de fazer os seus comentários na hora do lance. Por isso é que eu gosto desses reacts e eu vou fazer sempre. Aliás, eu tenho feito e os companheiros inscritos aqui no canal têm participado bastante. Quero te convidar para novos reacts. Por exemplo, agora no domingo é um jogo do nosso interesse, Vasco e Botafogo. Eu vou fazer o react da partida e logo depois, às 10h30 da noite, eu vou fazer a live raiz. Ela está confirmada, mas até foi muito bom, porque, como eu disse para vocês, eu faço comentários exatamente no momento que a partida acontece, no momento em que eu percebo as movimentações do time, as linhas de marcação, os espaços que são deixados, ou então os espaços que, na verdade, são cobertos. Eu vou comentando para vocês sobre as minhas impressões, para depois não deixar margem de que eu esteja sendo tendencioso, ou então incorrendo em alguma predileção minha dentro da equipe, o que é muito natural, todos nós temos as nossas, mas eu procuro ser o mais isento possível. E aí eu queria te pedir para deixar o like nesse vídeo, para se inscrever no canal, mas, sobretudo, para você deixar a tua opinião, porque o tema, ele não diria seja controverso, mas é um tema muito importante e vale a pena ser discutido por nós. O ano passado, eu queria aqui te lembrar, em 2023, eu disse que o Flamengo não teria motivos para poder contratar um volante. Eu não estava exatamente me referindo ao Alain, especificamente, mas quando começaram a disseminar as notícias de que o Flamengo queria contratar um volante, eu fui bem claro e disse que o Flamengo não precisava contratar volantes, que o Flamengo tinha ali na equipe jogadores que poderiam suprir as necessidades de um volante, seja de qualquer característica que fosse, ou seja, de acordo com as predileções de qualquer treinador. O Flamengo tinha volantes ali, como ainda tem volantes que poderiam suprir qualquer característica que qualquer treinador julgasse como essencial. Portanto, eu considerei, independente de ser o Alain, e ainda mais sendo o Alain, eu considerei que aquela importância que o Flamengo destinou à contratação do Alain foi extremamente desnecessária. Não precisava contratar um volante. E aí também houve críticas da minha parte, muitas, a contratação do Alain, você sabe disso. Eu aqui não vou pejorativizar o jogador mais uma vez, mas vocês sabem muito bem o que eu penso dele, principalmente quando o Flamengo pagou 50 milhões pelo jogador e até agora, o Alain tem mais de seis meses aqui no Flamengo, até agora o jogador não apareceu numa partida sequer. Bem, ao contrário, por todas as vezes que jogou, jogou mal, dando espaços, errando passes, perdendo bolas e sendo bastante burocrático. Ou seja, fazendo o que qualquer jogador, independente de valer um milhão ou 50 milhões, pode fazer. Esse daí é o Alain, que ontem não jogou. E foi só por isso que o Igor Jesus, jogador da base, que há muito tempo também eu venho elogiando, entrou no campo. E ontem, coincidências acabaram permitindo que o Tite escalasse o Igor Jesus. Na hora da entrevista, obrigado a elogiar, o Tite passou para o César Sampaio, falou que o Igor Jesus já deveria ter estreado, que ele teria tido uma lesão. Eu realmente não soube disso e que isso atrasou um pouco a escalação do Igor, como o volante do Flamengo, que ele não estava surpreso, que o Igor Jesus teve bons números, etc. Mas a verdade é que ele só foi escalado ontem porque o Pulgar não pôde jogar, por estar punido por cartões amarelos. E o Alain, mais uma vez, vai passar por um processo de reequilíbrio muscular, acho que vai ficar mais 12 dias fora. E aí até recobrar a forma, que eu não sei se ele já teve um dia. Você pode aí fazer críticas a mim, é muito comum que isso aconteça, mas o fato é que você não pode exatamente dizer, ou até você pode, só que eu acho que você não estaria falando a verdade. Você não pode dizer que o Alain tem justificado a contratação, a destinação de 50 milhões para o Atlético Mineiro, que se livrou do jogador para poder jogar. O Alain realmente não jogou bem, você pode até acreditar no Alain ainda, como eu imagino que, aliás, eu torço para que isso aconteça, porque afinal de contas é 50 milhões. Se o Flamengo tiver que vender o Alain hoje, o Flamengo vai tomar um prejuízo seríssimo com relação ao que pagou e o que vai conseguir pelo jogador. Mas o fato é que os números do Alain são muito ruins, e ele comprometeu o Flamengo em alguns jogos, na sua atuação. Chega a dar raiva, parece que ele tem alergia ao suor, que ele não quer suar dentro de campo. Bom, independente disso, ontem, como eu falei, essas coincidências permitiram que o Igor Jesus agora fosse valorizado. É um jogador que eu vejo desde a base do Flamengo, um jogador que entrou algumas vezes muito bem no ano passado com outros técnicos e não tinha tido oportunidade com o Tite ainda. Ontem, para vocês entenderem, o companheiro, ele tocou 153 vezes na bola. Você vai reparar o jogo do Alain e você vai ver que parece que ele se esconde. E quando a bola vem nele, ele toca muito rapidamente. É um cara que teve três interceptações no jogo. Uma delas, inclusive, acabou culminando no segundo gol do Pedro, que foi um golaço, diga-se de passagem. O Igor Jesus, perspicaz que foi, conseguiu interceptar aquela bola. Ela foi parar no pé do Pedro, fazendo um pivô, conseguiu girar, passou a bola para o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ganhou profundidade na área, viu o Pedro novamente. O golaço, aquele do Pedro também, um gol mais bonito, mais bonito até do que o primeiro gol que o Pedro fez. Com méritos de todos ali, mas do Igor Jesus também. Então, ele teve 100% dos passos aproveitados. Ele deu 49 passos, acertou os 49 passos. Ou seja, foi um jogador que jogou muito bem sem a bola também. E tem 20 anos de idade, não custou nada para o Flamengo. E ganha, eu não tenho nenhuma dúvida disso, eu não tenho aqui o valor do salário do Igor Jesus, mas ele não deve ganhar 5% do que ganha o Alain. Não deve ganhar 5% do que ganha o Pulgar. Para mim, eu botei aí na capa e não estou exagerando. Ele é melhor, parafraseando, inclusive o companheiro Marcelo Iarru, que escreveu isso no grupo, eu resolvi adotar essa frase dele ali, que ele joga melhor do que 3 Alains. Inclusive, isso aí é a frase do Marcelo Iarru, nosso amigo que faz live comigo às segundas-feiras. Ele joga melhor do que 3 Alains. E eu acrescentei aí, inclusive, que ele joga melhor do que o Pulgar também, porque o Pulgar, meus amigos, não chuta tanto quanto ele, o companheiro Igor Jesus, chegou duas vezes ali no ataque, chutou duas vezes no gol, e uma delas, inclusive, exigindo uma defesa fantástica do goleiro do Bangu. Gostei muito da entrada do Igor Jesus ontem, entrou com personalidade, não sentiu o jogo, não ficou nervoso, me pareceu até que estava sentindo assim nos primeiros minutos, porque estava tocando a bola muito rápida, mas passou um tempo, ele, de maneira ali, magistral, distribuiu as bolas no meio campo, apareceu, por muitas vezes, como opção de passe, pegava na bola, olhava para frente, não dava toque lateral, dava toque progressivo, ou seja, toque sempre visando a profundidade, o ganho de grama por parte do time do Flamengo, sensacional, realmente, a entrada do Igor Jesus ontem no Flamengo, e eu espero que ele tenha mais oportunidades, porque, como eu falei, ele só entrou ontem, porque o Pulgar não pôde jogar, porque estava punido, acho que por três cartões amarelos, o Alain machucado, e o Igor Jesus, terceiro reserva, entrou ali, terceiro jogador da posição, entrou ali, e deu conta do recado, e você aí, companheiro rubro-negro, que não assistiu a partida, assista, ao menos, os momentos importantes do Igor Jesus, dentro do campo, para você constatar, que o que eu estou falando aqui, é verdade, no início do jogo, antes, eu havia me pronunciado, aliás, no vídeo, que eu gravei ontem à tarde, eu já estava muito animado, com a presença desse jogador dentro do campo, ele cabeceia bem também, eu já vi isso acontecer, ontem ele não teve essa oportunidade, mas ele cabeceia bem também, eu já vi ele jogando na base, cabeceia bem, o cabeceio aéreo dele, defensivo e ofensivo, é muito bom, é um jogador, que sabe jogar com linhas altas, e apesar de ser grande, apesar de ser alto, é um jogador também, que tem velocidade, velocidade no raciocínio, e velocidade física, também, então, é um grande jogador, está aí, para ser usado, utilizado, pelo técnico Tite, e nós vamos perceber, nos próximos jogos, se ele vai ter essa oportunidade ou não, e eu acho que deveria ter, porque é um grande jogador, o Tite tem que esquecer ali, um pouco o Alan, o Tite precisa entender, que o Igor Jesus, ele está em muito melhor forma física, do que o Alan, e utilizá-lo também, não estou dizendo que ele, vai ter que barrar, o pulgar agora, mas, diante de mais atuações, diante de mais ritmo de jogo, também é um aspecto a considerar, principalmente, porque o Alan, no meu entendimento, vai ficar machucado aí, há de eterno, vai se recuperar, vai jogar duas, três partidas, e vai voltar para o banco, burocrático que é, e o, é, pulgar, vai ser convocado, por várias vezes, para a seleção, chilena, você sabe disso, e o Flamengo vai ter que ter, um volante, importante, vai ter que ter, um volante distribuidor de bolas, vai ter que ter, um volante, bem fisicamente, um volante que passe bem, um volante que chegue ali, na entrada da área, e conclua, e eu fiquei muito animado, com a estreia, com o Tite, do Alan, do Igor Jesus, no time do Flamengo ontem, eu queria que você deixasse aí, teu comentário, queria que você se inscrevesse no canal, queria que você, meu amigo, deixasse o like nesse vídeo, porque o like é muito importante, mais tarde, hoje, sexta-feira, tem um outro vídeo, que eu tenho certeza absoluta, você vai se interessar pelo tema, saudações do Brunega, meus amigos, deixa teu like aí, se inscreva no canal, deixe teu comentário, grande abraço.